E se você tivesse apenas um ferro de solda, mas precisasse fazer uma solda de componentes eletrônicos SMD, você conseguiria? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você as técnicas que eu utilizo para vencer esse tipo de desafio. Essa é uma técnica complexa, não é muito utilizada dentro da indústria, mas algumas vezes a gente só tem a mão um ferro de solda e precisa realizar a solda de componentes eletrônicos SMD. Você vai ver que com a técnica correta e utilizando bons materiais, você vai resolver esse problema facinho. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo e nesse link, na sua primeira compra, você ganha 5 dólares de desconto. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte das minhas placas de circuito impresso e o projeto que a gente vai soldar no vídeo de hoje foi fabricado lá na PCBWay. Então você vai ver em detalhes a qualidade do produto deles. Agora vamos para a bancada que eu tenho muita técnica para compartilhar com você. O projeto na bancada é essa placa de circuito impresso que a gente vai fazer a solda no vídeo de hoje. É uma placa que tem alguns componentes eletrônicos SMD bem desafiadores, como esses pequenos transistores que tem aqui na borda da placa. É uma placa que foi feita para fazer o controle de LEDs RGB com o ESP01 e é uma placa que facilita aí a conexão do ESP e da fonte de energia. Eu já fiz a solda de uma placa que é irmã dessa que eu estou soldando, só que para LEDs RGB endereçáveis, e eu fiz essa solda no último vídeo utilizando uma bancada aquecida. No vídeo de hoje a proposta é um pouco diferente, nós vamos fazer toda essa solda aqui utilizando o ferro de solda. Justamente para quem não tem aí os materiais adequados para fazer a solda SMD, conseguir fazer uma solda como essa aqui. A ferramenta que eu vou utilizar para fazer essa solda é o meu ferro de solda. Ele vem junto com uma bancada que eu consigo regular a temperatura dele. Eu vou manter a temperatura desse ferro de solda em torno de 450 graus. Para você ter como referência, aqui eu estou utilizando o ferro de solda de 40 watts, então tente procurar aí algo entre 40 e 50 watts para fazer essa solda também. Eu estou utilizando o estanho, vou utilizar o estanho em fio para fazer todo esse processo, que é o material mais convencional de vocês terem aí na bancada, e eu estou utilizando esse estanho da Cobix. Para quem já assiste sempre os vídeos de solda aqui, já sabe, né? Está na hora de limpar a placa. Eu gosto de começar limpando a placa porque eu quero garantir que não tem nenhum tipo de gordura, que eu acabei manipulando com as mãos essa placa. também pode ter algum tipo de poeira, algum restinho de sujeira por aqui, e depois esse tipo de coisa acaba interferindo tanto no processo de solda quanto na qualidade final. Como a gente vai fazer a solda com o ferro de solda, eu recomendo demais você ter um fluxo pastoso por aí. Esse é um material que ajuda muito na solda, é um material que faz com que a gente não deixe um excesso muito grande de estanho nos pés dos componentes, evite, a gente acaba construindo uma solda fria. Então, eu vou começar passando aí uma camada fina em todos os pés que eu vou fazer essa solda, do fluxo de solda. Eu gosto de usar esse material até para momentos onde eu não estou fazendo a solda SMD, para a solda PTH principalmente, gosto bastante de usar, então, lambuzei aí bastante a nossa placa. Agora, vou começar com os componentes eletrônicos, eu vou preparar já o componente eletrônico, porque eu preciso ter ele em mãos aqui na hora de começar essa solda. A solda com o ferro de solda, ela é um processo que eu não posso ficar aquecendo muito tempo o estanho, então, eu já deixei aqui, ó, o componente aqui do meu ladinho. Limpando o meu ferro de solda, e agora eu começo depositando um pouquinho de estanho em um dos pads do componente eletrônico. Começar por esse pad aqui em comum, que ele está aqui em cima. Então, eu depositei um pouquinho de estanho, agora eu tenho que pinçar o meu componente eletrônico e aquecer o estanho que já tinha na placa. Opa, deixei aqui cair. Deixa eu pinçar de volta esse componente, essa é uma das partes mais difíceis para mim, que é manter o componente eletrônico na pinça. E agora, com o estanho ali, ó, quente, eu vou empurrar o meu componente eletrônico, tentando ali fazer a conexão entre o componente, o estanho e a placa, deixando o componente o mais rente possível na placa, para não ficar estanho debaixo do componente. Porque o que acontece é que a maior dificuldade nesse tipo de solda aqui é acabar deixando o componente um pouco para fora da placa. Isso vai ajudar com que ele saia com mais facilidade e até dificulta nessa outra parte da solda. Que é ir passando o estanho em cada um dos pads do componente, lembrando de primeiro aquecer o pad e depois adicionar o estanho. A técnica para os próximos componentes, ela vai ser muito parecida. Agora eu vou soldar dois capacitores. A gente vai utilizar um processo muito parecido com essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos lá. Com o componente preparado, eu vou depositar um pouquinho de estanho em um dos pads de cada um dos capacitores, sempre aquecendo o primeiro pad e depois adicionando o estanho. Agora, eu venho com o componente eletrônico, que eu pinço ele, aqueço onde já tinha estanho e arrasto o componente para ele ficar bem rente e não deixar nenhum carocinho ali debaixo do pad do componente. Quando eu estou soldando dois componentes iguais, eu sempre gosto de fazer eles juntos. Então, ó, estou soldando aí o pad de cada um deles. Então, está vendo que só tem uma conexão nesse momento. E, às vezes, o capacitor, ele... Como é um componente muito pequeno, ele acaba dançando aqui no pad. Não tem problema nesse exato momento aqui, ó. Essa primeira solda está um pouquinho feia ou um pouquinho embolotada. A gente vai ter chance de organizar ela depois. O importante é que o componente esteja bem rente na placa. Agora eu venho com o ferro de solda quente do outro lado, e finalizo a solda fazendo a solda do outro lado do componente eletrônico, aquecendo o pad primeiro e depois adicionando estanho. Como o componente eletrônico agora já está bem fixo na placa, eu consigo ir passando o meu ferro de solda e aquecendo os dois pads até que ele fique mais bonitinho ali. Então, se tiver um excesso de estanho em algum pad, se o componente eletrônico estiver um pouquinho torto, agora vai ser muito mais fácil de você conseguir fazer esse conserto do que se você tentasse lá na primeira vez, na primeira hora ali, já colocar o componente eletrônico e corrigir qualquer tipo de excesso de estanho. Eu gosto de primeiro garantir que o componente está bem fixo na placa, bem rente na placa, e depois eu venho fazendo qualquer tipo de correção necessária. Às vezes eu adiciono um pouco mais de estanho, às vezes nesse caso aqui, ó, eu tenho que tirar um pouquinho do estanho que ficou bem embolotado. Então eu venho fazendo esses acabamentos finais aqui, e depois o componente já está bem fixo na placa. E agora está na hora dos nossos transistores, os componentes mais difíceis dessa placa aqui. Eu vou começar aplicando a mesma técnica. Acho que você já entendeu que essa técnica aqui eu vou aplicar para todo componente eletrônico SMD, independente da quantidade de pads. Eu começo adicionando estanho em apenas um dos pads, e eu vou fazer isso, já vou aproveitar que eu tenho aqui vários transistores, então eu vou adicionar estanho em cada um dos pads de cada um deles, então eu só tenho um pad do componente eletrônico com o estanho, porque agora eu vou pinçar o componente, aquecer aquele pad e vou escorregar o meu componente eletrônico até que ele faça uma conexão bem rente à placa. Com a conexão feita eu posso tirar o ferro de solda, posso despinçar o componente e esperar ele esfriar. Vou aproveitar, eu vou pinçar e colocar todos os outros transistores que eu tenho por aqui. Então eu vou colocando aqui um por um, adicionando a mesma técnica, né? Quando a gente pega a prática, a gente vai fazendo isso bem rapidinho, não vira mais um grande drama fazer solda de componentes eletrônicos SMD só com o ferro de solda. Essa é uma técnica que você vai conseguir usar sempre, para você fazer um reparo, às vezes num momento onde você está fazendo algum reparo fora aí do seu ambiente de trabalho, você tem apenas um ferro de solda para resolver esse problema. Agora sim, eu venho aquecendo cada um dos pads e adicionando um pouquinho de estanho. Nessa parte tem que dar uma dosada, tem que colocar só um pouquinho mesmo, senão o pad fica embolotado e corre até o risco de você acabar construindo um curto circuito sem querer aí nesses pads. Hora da limpeza então, como a gente passou fluxo pastoso nessa placa, precisa fazer uma boa limpeza. Eu estou utilizando um cleaner e o álcool isopropílico para fazer a limpeza final. Uma escovinha bem macia para não danificar os componentes eletrônicos. Finalizo com um paninho para deixar aquele brilho bonito para o vídeo. Está aí, olha só nessa placa. Finalizada, bem soldada e nem parece que foi realmente soldada com o ferro de solda apenas. Ela está bem bonita, com o abimento bem legal. Você pode usar essa técnica enquanto você ainda não tem um soprador térmico ou uma mesa bancada aquecida. Uma técnica que você vai conseguir fazer a solda de muito componente eletrônico e é uma técnica que eu já usei para montar muito projeto por aqui enquanto eu ainda não tinha alguns equipamentos. Olha só, fica bem legal, né? E a gente consegue até fazer uma comparação com aquela placa que eu fiz apenas na bancada aquecida. Então olha só que legal, a solda ficou muito parecida, as duas soldas estão muito boas. Lá com o ferro de solda talvez dê para anotar um pouquinho mais de estanho em alguns pads, mas é normal e não vai prejudicar a placa. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a evoluir sua solda. Eu gravei esse vídeo, eu compartilhei tudo o que eu queria saber quando eu tinha poucos recursos. Então eu espero que você consiga evoluir sua solda também e realizar esse trabalho que você está precisando fazer. Agora, se você gosta de solda, gosta de eletrônica, gosta de desenvolvimento de projetos, já me segue por aqui. Porque por aqui tem muito desse tipo de conteúdo e daí você já pode ficar sempre por aqui e a gente pode sempre trocar uma ideia. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo e tchau!